Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigo sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz Que te dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre 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 Não é preciso Não é preciso Para sonhar com um anjo Descendo do céu Basta você perceber Sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz A alegria de Deus E a entrega direto Ao seu coração E com você vou sorrir E chorar Lado a lado Vamos caminhar Quando te ajuda Você precisar Dou minha vida Pra lhe resgatar Esse é o desejo De Deus De Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar Para o mundo Ouvir Sou um anjo Que o Senhor enviou Pra você Não tenho asas Nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso lhe dar Vou lhe mostrar O caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajudar Quando te ajudar Você precisar Dou minha vida Pra lhe resgatar Esse é o desejo De Deus De Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar Para o mundo Ouvir Sou um anjo Que o Senhor enviou Vou enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu me trarei Para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei Suas preces Adeus Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar Para o mundo Ouvi Somos anjos Que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos Somos anjos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar Para o mundo Ouvi Somos anjos Somos anjos Que o Senhor enviou Para vocês Para vocês Com vocês Aplausos